Olá, oi, bem-vindos, eu sou o Jonathan Larson, eu tenho 29 anos, trabalho na lanchonete Mundense. A conta. Então, um segundo, se fazemos reservas, não, não, a gente não, olha, é uma lanchonete. Eu tenho um musical original de rock. Oi? Menino prodígio. Que passei os últimos oito anos da minha vida escrevendo. Ele vai sair, você vai ser rico e famoso. E reescrevendo. Alguma ideia? Ai, tô quase lá. E reescrevendo. Posso ouvir? Ai, falta pouco. Oito anos! E o tempo continua passando. Tique, tique. Você tem que se perguntar, o que tá guiando a sua vida? É o medo ou é o amor? O medo? 100% o medo. Eu não sei sobre o que o show fala. E se o workshop acontecer e nada mudar? E aí, Jonathan? Talvez eu só esteja perdendo meu tempo. Sabe quantos Jonathans Larsons existem? Um. Não há tempo suficiente. Eu fui ao funeral de três amigos esse ano. E ninguém tá fazendo o bastante. Eu não tô fazendo o bastante. Tente escrever sobre o que você conhece. Seria uma tragédia desistir do que você tem. Eu não sei o que houver. Como te lenda, tá bom? O que você tem o quão, é? O que você tem o quão, é? Ich conve appelleiro social,